Sobe para três o número de óbitos em todo o estado. É que a Prefeitura de Mariana confirmou ontem a primeira morte por Covid-19 na cidade. Mais informações sobre essa situação no estado agora. A Tânia Costa vem conosco. Mônica, a Prefeitura de Mariana informou que a pessoa foi atendida, deu entrada na policlínica, primeiro na policlínica de Mariana, e depois foi feita uma transferência para um hospital em Belo Horizonte, onde a pessoa morreu. É interessante que nesse caso a pessoa não estava no chamado grupo de risco de Covid-19, Mônica. O secretário de Saúde da cidade enviou um vídeo para a imprensa falando sobre esta situação. A gente vai conferir agora. É com muita tristeza que viemos informar a população de Mariana a confirmação de um óbito na nossa cidade pelo Covid-19. É um paciente de 44 anos. No nosso entendimento, é uma transmissão comunitária. O paciente não deslocou para essas regiões de risco e também não deslocou para fora do país.